Bom dia, galera do meu canal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Rose Franco, do canal Rose Franco. Gente, vim aqui falar sério. Vou falar sério? Vou falar sério. Quando eu tenho que falar sério, eu falo sério. É o barulho do micro-ondas, o lanchinho da minha filha. Eu vou dar pausa, que ela vai vir pegar, porque ela não gosta de aparecer. Então, galera, eu vim falar, aqui é um papo reto, né? Coisa séria, né? Nada de treta. Eu vim falar aqui que eu estava assistindo, ontem, né? O vídeo da Raia Almeida. E nesse vídeo, gente, eu vi lá o comentário da Sonho Alto, né? Do canal Sonho Alto. Agora, no momento, eu esqueci. Acho que é Maggie. Maggie. É Maggie. Eu esqueci o nome dela, mas veio aqui na mente. Acho que é Maggie. Do canal Sonho Alto, né, gente? Você sabe aí que a Maggie, né? Ela teve aí, né? Teve um enchente lá na cidade dela de Minas Gerais. E a casa dela foi alagada, né, gente? Entrou água. Eu não sabia, mas estava minando água, porque ela tirava água e a água não cessava. E o pânico dela, né? Perdendo as coisas dela ali, perdendo as coisas do filho dela. Está fazendo um barulhinho, gente? Porque quem não está cortando um negócio ali fora? Um pacote de biscoito. Então, ok, me põe naquela lata lá de Papai Noel. Voltando aqui o foco, gente. Então, ela perdeu tudo. E o medo dela, gente, era de perder a máquina de lavar dela, a geladeira dela, né? O medo dela que a água fosse no motor, né? Da geladeira dela e da máquina dela. Mas eu acho que ela conseguiu colocar em algum lugar alto, né? E salvar. E depois eu vou olhar lá direitinho no vídeo. E vou vir, né, em outros vídeos falando. Mas eu acho que ela não perdeu aí a geladeira e a máquina de lavar, gente. Porque é material, assim, eletro, eletrônico caro, né, gente? Que pra gente comprar é bastante suado aí. E eu vi um comentário lá no vídeo da Raia Almeida, onde ela colocou lá, Raia Almeida, fixa aí meu comentário. É, pras pessoas verem, né? E quem puder, tipo, me ajudar, né? Me ajudar. Na hora que eu olhei, gente, a Raia Almeida não tinha nem visualizado ainda. A Sonha Alto também tem um canal com bastante número de seguidores aí. Que acho que é cento e alguma coisa. Cento, não sei se é, cento e setenta mil. Né? Tá bem assim, né? Com uns inscritos aí. Com a visualização boa. Com bastante número de inscritos, né, gente? Então, assim, mas mesmo com bastante inscritos, né, gente? Então, assim, se cada um desse um real, né, pra ajudar e contribuir. Ela até deixou lá a conta do marido dela, do marido, não, do pai do filho dela. Que é sempre eles dois, sempre que tem um bate e volta, né? Eu creio que ainda futuramente, assim, eles ainda vão voltar, né? E vão se acertar. E ela deixou lá o número de uma conta lá, né? Pra quem puder ajudar ela, né? Ajudar depositando, nem que for um real, né, né, gente? De um real em real, né? A gente consegue aí, né, arrecadar, né, um bom dinheiro. Ainda mais que é mais de cem mil inscritos. Então, né, seria uma ajuda boa pra ela. Aí ela deixou, gente, esse comentário lá no vídeo da Raia Almeida, né? Pediu, né, pra que a Raia Almeida, né, fixasse lá no vídeo dela. Mas, pelo que eu vi lá, o que tava fixado no vídeo dela era coisas, né, do... Da argumentação, né, do canal dela mesmo, né? A divulgação do canal dela mesmo lá e não tinha nada, né, fixado lá sobre o canal da Sonho Alto, né? Então, eu acho assim, gente, que se ela viesse no meu canal, meu canal não é um canal grande, né? Não é, mas se ela viesse pedir, né, pedisse pra mim, eu ia, né, colocar lá, né, fixar lá. Mesmo que meu canal não é um canal grande, mas eu ia fazer isso, né? Ia dar aí uma ajuda pra ela, pelo menos, né, colocasse lá, né, fixado lá. Quem entrasse no canal e vesse, quisesse lá dar uma ajuda, ótimo, né? Toda ajuda aí, cinquenta centavos, um real, seria bem-vindo. Mas até o momento que eu olhei, gente, a Raia Almeida, não tô criticando. Só que assim, eu acho, né, que nesse momento é um ajudando o outro. Eu até tirei um print, né, desse comentário dela lá. Muita gente viu, gente, muita gente viu, muita gente foi lá, né, deixou pelo menos um incentivo pra Sonho Alto, né, a Meg aí seguir em frente, não desistir. Já aconteceu, gente, pelos vídeos aqui da Meg, muita coisa ruim na vida dela. Como já aconteceu muita coisa boa na vida dela, mas, tipo assim, essa aí, gente, de entrar água, perder praticamente tudo. Roupa, né? Gente, desculpa que o nariz tá um pouco irritado ainda por causa da gripe. Ela perdeu roupa, alimento, ela perdeu móveis, né, eletrodoméstico. Então, assim, ela vai superar, ela vai se levantar, ela vai se erguer mais uma vez, né, que não foi só essa a primeira vez que ela caiu. Ela já caiu muitas vezes aí, né, sofreu muito aí no passado dela. Mas ela tá de pé e eu acredito que, mais uma vez, ela tá de pé. Eu já vi os vídeos dela lá, ela de boa. Mesmo com tudo isso, ela tá lá com um sorriso no rosto. E eu vi, eu vi muitos comentários, assim, de incentivo pra ela, né. E esse comentário lá que tava lá fixado, né, tava lá no comentário dela, uma escrita da Rai colocou, se todos os escritos dela, que é cento e poucos mil, cada um fosse lá e estivesse a contribuir, uma contribuição ajudaria muito, né, gente? Então, eu torço aí pra que a Sonho A, a Sonho Alto, a Maggie aí, né, levante a cabeça. E eu vi no vídeo dela ontem, né, ela tá lá cuidando, tava limpando lá a casa, tava tirando as roupas que tava prestando ou não, colocar uma... É tanto que eu vi, assisti o vídeo, a mulher, a dona da casa mandou colocar uma barreirazinha, assim, pra não entrar água, mas eu achei que essa barreirazinha é muito baixinha. Eu achei que tinha que ter feito, tipo, um alicercezinho bem mais alto pra não correr o risco de entrar água na casa dela. Pelo que eu vi num vídeo lá, parece que a água tava entrando na casa de uma pessoa. E a pessoa foi lá, abriu um buraco no muro. E essa água entrou pra casa da Maggie, porque, pelo que ela falou lá, já teve outra chuva. E nessas chuvas que teve, a casa dela não entrou água, não alagou. Mas parece que na hora do desespero, gente, alguém abriu um buraco no muro e essa água que saiu da casa, do quintal da pessoa, entrou aí na casa da Maggie, né, do canal Sonho Alto. Então, né, gente, pelo que eu vi lá, né, ela deixou o comentário lá no canal da Raia Almeida. Da Raia Almeida. Eu espero, né, que quando a Raia, né, tiver um tempinho, que ela for lá analisar, né, ver os comentários, eu creio que ela vai ver esse comentário aí, né, escrito pela Sonho Alto, pela Maggie, e vai fazer lá pelo menos um comentário, colocar um coraçãozinho, né, e... pelo menos um coraçãozinho, né, pra que a Sonho Alto, né, a Maggie perceba que ela, pelo menos, né, visualizou. Então, é isso aí, gente. Aqui, né, a gente tem nossas tretas, a gente tem nossas picuinhas, mas eu vi assistindo o vídeo da Raia, eu gosto de assistir o vídeo da Raia Almeida porque eu gosto aí dos vídeos dela de rotina, praticamente, ela cuidando da casa dela, praticamente, os vídeos dela, ela mostrando a rotina dela, entendeu? E eu assistindo lá, olhando os comentários, eu vi que tava esse comentário lá da Sonho Alto aí, da Maggie, e outra coisa, gente, que eu achei, assim, tô comentando, não me estou criticando, eu tô fazendo o meu comentário, eu achei a Raia Almeida muito sem paciência com os filhos. São crianças pequenas ainda, né, que não entendem tudo ainda, não entendem que ela tá fazendo vídeo, que ela tá gravando, que são novinha ainda, um ano e pouco, né, o Javi, parece que é. Então, assim, em muitos momentos, eu vi que ela tava um pouco ali, estressada com a presença do Javi, que ela tava mostrando os produtos de limpeza, em alguns momentos, assim. Então, assim, a gente tem que ter mais tolerâncias com os filhos, né, ainda mais porque eles são bebezinhas ainda, eles não entendem ainda tudo, eles não entendem ainda que a Raia aí é uma YouTube que ela tá ali gravando vídeos, né, e eles aparecem nos vídeos dela, né, então, assim, vamos ter mais um pouco de paciência, né, Raia? Não dá muito esporro na criança, assim, ainda porque ela não entende ainda muita coisa. Ela tá começando a entender que ela é filha de uma YouTuber, de um influencial digital, e com o tempo ele vai pegando aí esse engajamento, mas mesmo assim ele tá lá interagindo nos vídeos, mesmo que ele tá lá fazendo o que ela não quer, mexendo na sacola, não, Javi, não, Javi, não mexe aí, Javi. Mas muitas coisas, assim, ele não entende ainda. Então, assim, eu acho que ela tem que ter mais um pouco de paciência com, principalmente com o Javi, né, que é o mais novinho. Mas é isso aí, gente, nada além de isso aí, né, pedir pra ela pra ter mais um pouco de paciência com o Javi até ele conseguir entender que ele também, de alguma forma, é um influencial digital, né, que ele tá ali aparecendo nos vídeos da mãe dele, né? Então, é isso aí, gente. Com o tempo, Raia, ele vai entender e não vai fazer muita lacoaca, muito vucu-vucu, muito coaxá-coaxá nos seus vídeos, tá bom? É só isso aí. Beijo, galera, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Espero aí que a Raia Almeida, né, veja aí, né, o comentário da... da Meg, né, do canal Sonho em Alto, como muitos seguidores dela lá viu, né, e deixou lá o comentário, deixou lá a força pra... pra Meg e o canal Sonho em Alto, né, que a Raia também faça isso. Beijo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E você toma meu café, né, gente? Porque, ó, esfriou, esfriou, esfriou. Gente, tem um vídeo aí também que eu fiz agora, né, a minha rotina aí de diário, né, de quem pegou a gripe H3N2, tá bom? Vai lá, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos interagir aí. Beijo pra todos, beijo pra Elisete Silva, beijo pro Adriano Araújo, tá sempre aí comigo. Beijo pra Patrícia Oliveira, mesmo com tanto vucu-vucu, com tanto quachá-quachá, ela continua morando aqui no meu coração, tá bom? Não tem nada contra ninguém, não falo mais de treta, vou falar só do que eu vejo nos canais, igual eu fui lá ontem, vi no canal da Raia Almeida, né, o comentário lá da... da Meg, do canal Sonho em Alto, então eu só vou falar do que eu vejo aí com meus olhos de coruja, né, vida particular das pessoas é vida particular das pessoas. Agora, se eu ver alguma treta dentro do canal da pessoa, eu vou vir fazer o meu vídeo em cima, mas, a não ser, deu, chega, seguir adiante, do meu jeito, né, devagar, a gente chega lá, e eu quero só estar aqui na plataforma, tem muitas pessoas aqui que gostam de mim, e eu não quero estragar isso por besteira, por picuinha, por treta, não, tá bom? eu quero ser aqui mais amada do que odiada, apesar de que eu sou aí, né, odiada por muitos e amada por muitos, né, fazer o quê? Então, é isso aí, gente, beijo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser felizes, porque chorar em top nariz, aí também quero deixar aqui o meu beijo pra Manas, do canal da Manas, a Pathy, quero deixar meu beijo aqui também pra minha amiga aí de Portuga, que um dia ainda vou conhecer ela, beijo, Rosa Gomes, quero deixar, gente, a hora do beijo, quero deixar um beijo pra Tia Madu, Tia Madu, Princesa Isabel, quero também deixar um beijo pra todos os meus inscritos aqui, que eu não falei o nome, mas pode deixar aqui qualquer dia desse, eu vou fazer uma listinha, gente, vou mandar beijo pra todo mundo, tá bom? Beijo pra Lucila França, pra Maria do Carmo, pra Simone, e pra todos aí que me seguem aí, que estão comigo, e beijo também pra os inimigos de plantão, que ficam aqui me dando visualização, isso é bom demais, vou tomar meu cafezinho, fui! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, e beijo de latinha, e fui!